Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha isso a máquina que eu achei aqui, ó Parceiro logista também Tem vários carros aqui, cara, que eu quero gravar pra vocês Mas essa aqui é uma Hilux SRV 2011 Manual 3.0 4x2 Tá 4x4 ali, mas é 4x2 Rapaz, tem muita coisa pra mostrar pra vocês Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Falo no meio baixinho, por causa do eco aqui Me chamo Xande, no vídeo de hoje eu vou apresentar essa linda Hilux aqui pra vocês E com um preço muito bom, viu? A FIP dela, se eu não me engano, é R$ 117 mil Não vou falar o preço agora, senão vocês saem Mas se você quer saber só o preço, sai aqui na descrição Aí não poupa seu tempo, beleza? Isso aqui é 3.0, vou mostrar também o KM e todas as qualidades Então pra você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal E ativa as notificações pra não ficar de fora de nenhum dos conteúdos Sempre, vídeo todos os dias, às 19h, horário de Brasília Perfeito? Deixo o nome da cidade aí pra mandar um abraço pra vocês Então vamos lá, ó Mostrando pra vocês, isso aqui é uma Toyota Hilux SRV 2011 Com câmbio manual Tá disponível pra venda Tem uma F1000 ali, cara, que eu quero gravar também pra vocês Ó Mostrar mais de perto aqui pra vocês Fazer o 360, inclusive, ó Ela tá com quatro pneus bons Ela já possui o Santo Antônio Tem a manuclatura 4x4 ali, mas ela é 4x2 Ó Mostrando todos os detalhes pra vocês É CRV, detalhe das lanternas ali, sem detalhes Possui o Santo Antônio aí Vou mostrar mais de longe Tá, pessoal? Você que tiver interesse, já chama no WhatsApp aí, no contato Tem várias caminhonetes que eu vou mostrar pra vocês Ó Mostrando de ladinho aqui Possui esse front bumper Ela tem esses frisos cromados aqui Entradinha de ar O arremate das lanternas, ó Tudo certinho Tá, ó Acabamento dos pneus Os pneus estão bons Tá Então os pneus estão fracos Tá bom? Tá com super preço 3.0 Re-cromadinho Puxador cromado também Olha a interna dela Regulagens manuais Os bancos Precisam só trocar isso aqui Eu já vou começar aqui Viu, turma? Vou mudar um pouquinho o script hoje Ó Ela tá com 218 mil quilômetros rodados Ela já tem o ar digital Mídia central ali, ó Tá bom? Câmbio manual Aqui o freio de estacionamento Aqui a gente tem um porta objetos aí É... Aqui o comando dela Comando do som Aqui indica que esse volantinho é o mais legal O mais bonito Eu prefiro dar 2012 Inclusive Tá? Mostrado aqui pra vocês Vou dar uma ligadinha nela 3, 2, 1 Bateu, pegou Toyota Hilux 3.0 4x2 Disponível pra venda Ó Esse barulhinho é sensacional Deixa eu abrir aqui Muito legal Pra você que tem interesse em uma caminhonete É só me chamar Que eu acho pra você Aqui em Campo Grande Capital das caminhonetes Traia No traseiro Santo Antônio Não é 4x4 4x2 Break light Você tem A capota marítima Lona marítima Proteção de caçamba Na realidade Ó Bonito caminhonete Bonito caminhonete Pelo preço que tá pedindo Ah E fala aí Preço 90 mil reais Isso aí 90 mil reais Aqui o dela é 117 Tá pedindo 90 mil reais Nessa caminhonete 2011 Então Pra você que queria saber Apenas o preço Tá aí Bom Então vou gravar 2022 Vou gravar o Silvio Que lá Essa daqui também É uma versão LS Vou gravar muito carro Aqui hoje Ó Acho que valeria a pena Trocar o couro Tá Mas com preço Tá bem abaixo Tá bom Manual e chave Reserva Carro de qualidade Procedência Eu vou mostrar o O coração da máquina Pra vocês aí Olha que bonito Cara Pra você que tá precisando Da caminhonete Abaixo de 100 mil Com câmbio manual Pra você carregar Suas traias Olha isso Fala se não é uma boa opção Isso aqui Vou abrir o coração Dela aqui Esse barulio é muito legal Meio Boa noite Bom dia Tima Olha isso Boa noite Então tá aí pessoal Toyota Hilux 2011-2011 com câmbio manual por apenas 90 mil reais Isso aqui não vai durar Tô te falando Porque eu conheço Como que é a venda Desses caminhonetes E carro E caminhonete abaixo de 100 mil E Hilux É pão quente Meu amigo É pão quente 90 mil reais Você pode levar Esse caminhonete embora Pra você que gosta De tipo de conteúdo Se inscreva no canal E ative as notificações Lembrando pessoal O pessoal vai lá no meu Instagram Perguntar se vai ter live A live eu vou fazer No Youtube Tá bom Se você não me segue No Instagram Segue lá Arroba Garagem067 Porque eu posto todos os dias O dia a dia Da gravação De carro chegando Tudo certinho Beleza 90 mil reais Deixa o nome da cidade aí E eu vou mandar um abraço pra você Forte abraço E valeu E valeu E valeu